Eu vou fazer o retorno do Airplane Simulation para o SuperTest. Ah, ele pode ser para jovens, ótimo. Beleza, eu esqueci. Eu não consigo mudar essas coisas aqui não, porque elas já estão gravadas. Ok. Tá, a engenharia é minha aqui agora. E esse vai ser mais um Pilotwings. Esse aqui vai ser o Volotwings. Isso é engraçado, porque eu faço piadinhas. Eu não coloquei a Sense Reconflex, eu vou colocar a Sense Reconflex, porque senão eu vou me odiar depois. Next. Isso. Vamos lá, dessa vez vocês vão conseguir. Ah, eu esqueci que eu tinha um jogo que eu estava fazendo também, né? Hard Times, vamos ver. Sete. Tá, ok. Não, essa que não faz isso. Tá, oito, oito, sete, tá, oito, sete, sete, sete. Ok, sete, vinte e cinco. É uma nota mais ou menos. Provavelmente eu vou ganhar meu dinheiro de volta. Criando jogos mais largos é uma tarefa significante. Uma pessoa não consegue ser efetivamente responsável. É, eu esqueci disso, eu tenho que passar. Ah, eu tenho que começar a passar as pessoas para cada coisa. Ok. Eu esqueci completamente de como essas coisas aqui funcionam. Oh, shit. Um instante que eu vou pensar aqui. Tá, eu não consegui lembrar nem pensar em nada aqui. Então eu vou tentar, eu vou colocar pessoas aqui. Engineer é uma pessoa que é boa em tech. Eu sou boa em tech. Gameplay também é uma pessoa que é boa em tech. A segunda melhor pessoa em tech é esse cara. Coat. Ele é bom em design. Então ele vai pra cá. Ok. Beleza. Eu esqueci completamente como é que essas coisas funcionavam. Então eu vou ficar aqui agora. Essa aqui vai ser a minha... Ah, merda. Eu tô usando a hora errada. Pra eu fazer essa experiência. Ah, bosta. Mas pelo menos vai ficar com mais de 30 ali, né? Mas é porque é um jogo diferente isso daqui. É um tipo de jogo diferente. Level design é design, né? Então, né? Diálogos também é level design. Não, então eu tenho que fazer isso aqui. Isso. Beleza. É, Angel Ward. Você vai pro Diálogos. Não. Você co-watchou pro Diálogos. Patrick Hernandes. Vai pra cá porque o Angel Ward vai cansar. Aqui. Ou eu vou cansar, né? Quando eu terminar isso aqui. Tá. Eu espero que esse jogo aqui seja bom o suficiente. Pra vender bastante. Boys, parece que muitos jogadores usam cópias ilegais de hard times. Eu identifiquei algum deles. A gente devia processar. A gente poderia ou processá-lo pra defender o copyright ou mandar aviso e pedir pra parar. O que é que você quer fazer? Processar ou avisá-los? Eu vou avisar só. E se eles falarem não e aí eu posso processar? Não tem essa opção. Real design, real design, real design e design. Então você vai pra lá, co-watch. Eu vou pros gráficos. Mas eu acho que isso aqui seria demais. Então eu tenho que ir pra som. Ok. Quem que vai pros gráficos? Co-watch de novo. Beleza. É. Tá. Sei que tem que ir pro som. Porque senão eu vou ficar cansado demais. Vou fazer o trabalho mal feito. É. Isso aqui ainda não vai... Como que eu consegui chegar em 30 num jogo pequeno? Meu Deus. Sexy Flash Gamezinho que mandou avisos pra vários jogadores usando cópias ilegais. Se pirataria é um problema grande... Pois é. Irônico seria se eu tivesse pirateando esse jogo. Eu ganhei 390 e poucos fãs. Uau. Que ótimo. Eu não tô fazendo marketing do jogo agora que eu parei pra pensar. Eu acho que isso é importante pra eu ter um jogo bom que vende bastante. Tá. Esse é um novo recorde. Eu não sei. Não tô nem aí. Não pesquisa. Melhor inteligência artificial. Beleza. Eu tô com 92 mil. Ah, não. Isso não vai dar muito certo. Eu não quero... Eu não posso gastar dinheiro. Eu não posso ficar gastando dinheiro. Eu tô gastando que nem duidos. Esse que é o problema. Vocabulário. Tá bom. Vou pesquisar vocabulário aqui agora. Esse cara vai pesquisar. A próxima coisa que apareceu. Música. Música é bom. Música é ótimo. Música que vai me salvar. É isso que vai acontecer. A música vai me salvar. Virtual Patch. Aham. Eu vou finalmente poder fazer o Nintendogs aqui. E você. Militar. Aleluia. Aleluia. Jogos com temas interessantes que estão aparecendo. Tá. Volote Wings. Chegou. Sete. Tá aparecendo muito dez. Nove. Aí. Por favor, me dá um oito. Isso. Beleza. Faz um média oito. Faz um média oito. Média oito. Yes. Média oito. Oito vende bem. Ah, eu esqueci. Esse jogo ele é pra ser... É verdade. Esse jogo é da... É... Nossa. Eu esqueci disso. Esse jogo é da publicadora lá. Que eu esqueci qual era o nome dela. Que eu nem li. Ah, convenção. Nós seguimos seu progresso. Total, total. Na G3. Não é 3. É G3. Então só pra... Negócio da empresa. Você pode ganhar muitos fãs e hype pros seus jogos. Ah, ótimo. Beleza. Me vejam lá, então. Publisher. Nintendo. O que ela disse? Yes. Yes. Analysts observaram uma trend estranha. Que dizia um gosto estranho pros jogos incomuns. Agora, às vezes a gente quer jogar uma coisa única. Um jogo baseado em deck não é só militar, reação, fantasia, RPG. Isso é bom saber aqui agora. Eu espero que as empresas tragam jogos únicos. Eu preferi... Nós os preferiríamos agora. Ah, ok. Huh. Jogos que funcionariam bem agora vai ser menos favoráveis. What the fuck? Então, você tá me falando agora que jogos com combinações diferentes vão dar certo? Nesse momento aqui? Eu tinha que saber isso antes? Espero que não, né? Tá. O que eles querem aqui? Eu vou tentar fazer isso aqui porque deu certo agora, né? Então... Não, eu posso fazer de novo, né? Mas eu não vou fazer... Eu vou tentar fazer meu próprio jogo aqui agora. Que vai ser de... Vai ser um jogo médio. Eu tô investindo bastante nisso, pra falar a verdade, né? Foda. Às vezes é um jogo médio de música e RPG. Já que eles falaram que eles não gostam, que eles gostam de coisa comum. Então, eu vou fazer isso, né? Música, deixa eu ver aqui. Música e RPG dá certo? Tá. Então, eu vou realmente esperar que essa combinação aqui vai dar certo. É a combinação de música e RPG que não faz nenhum sentido. E é 3 menos, menos, menos aqui. Eu vou esperar que ela dê certo. E é só isso que eu vou fazer mesmo. Eu tenho que ver pra onde que ele ficaria bem. Porque, tipo, pode ser uma combinação estranha, mas tem que vender no lugar que vende bem. Então, como é um jogo de RPG, parece que ele vende bem quase tudo. Ele vende melhor no Playstation, só que não tem Playstation ainda. Então, eu acho que eu vou vender pro Super Tess. Eu tive que fazer uma nova engine, só que eu não sei quanto tempo que isso aqui vai durar. Quer saber? Foda-se. Eu vou fazer uma engine. Isso que eu vou fazer. Criar uma custom engine. Gráficos em 3D agora. Cutscene simples. E vai ser isso por enquanto. É. Vai ser isso por enquanto. Eu tenho 1 milhão. Eu tenho 2 milhões. Então, eu tô com pouca quantidade de dinheiro. Já fiz rápido. Eu esqueci de botar nome nela de novo, caralho. Segunda... Porra. Então, parece que o Newtelcelef Pro Fih criou uma nova engine. Ah, qual que é o nome dela? Engine número 2? Não é a pessoa mais criativa que existe, não, né? Tá. Música. Plataforma. Porra, eu tava escrevendo RPG, mas beleza. GameLing. RPG. Game Engine 2. Para os jovens. Isso aqui vai ser Mario Makes Music. Isso. Mario Makes Music. Isso aqui vai ser parte da marca registrada. Acho que tá tudo certo. É, isso que era pra ser. Então, eu vou fazer gráficos 2D versão 2. Que vai gastar bastante dinheiro, mas eu acredito. Eu confio. Eu confio. Isso. Isso aqui vai ficar bom. Isso aqui vai ficar legal. Vai ficar... Na verdade, vai ficar horrível, né? Mas... Porra. Oi, aqui é a Jorg Longer. De game nova. Eu descobri. Eu vi que... Será que esse Flash Games Inc está trabalhando no meu jogo? Você gostaria de falar a informação? Claro que eu vou falar. Eu vou dar entrevista pra você. Ser modesto. Eu apertei ser modesto. Ufa. Ainda bem que eu falei ser modesto em VG. Tá. O hype tá... Não muito alto. Então, ok. O design e a tecnologia estão horríveis. Ok. Tá. Música e RPG, o quê? Pra essa coisa aqui. Diálogos no máximo. Design. E a inteligência artificial. É. Beleza. Eu sei que parece, mas eu não tô seguindo um guia nem nada disso, não. Com certeza eu não tô. Tá bom. Vamos ver o jogo de música. Então o som vai ser a coisa mais importante do universo. Mas aqui fala que o world design é a coisa mais importante do universo. Então eu tô meio confuso. Tá. O som vai ficar aqui então. Beleza. Foda-se. Vamos seguir o RPG. Primeiro e o gênero do jogo. O gênero primeiro e o tipo do jogo depois. Ok. Termina os bugs aí. Faz mais pesquisa. Uh. Ok. Eu esqueci disso. Eu posso fazer uma convenção. Participar da convenção da E3 aqui. Eu gostaria... Um milhão e meio. Então é melhor não gastar muito dinheiro nisso aqui. Não. Eu vou gastar só 80 mil. A primeira participação minha vai ser pequena. Só esperar. A primeira participação é sempre a menor. Então beleza. O hype tá em 35. Vai dar tranquilo. Não se preocupe eu mesmo. Mario Makes Music tá pronto. Lançaram o jogo. Vamos esperar. A pesquisa de multiplayer agora tá disponível. Pesquisar. O que que eu vou pesquisar? Marketing. Isso aqui é muito importante pra pesquisar. Você vai pesquisar... Multiplayer. É. Multiplayer. Por que que não tem multiplayer até agora? Que loucura. Mario Makes Music. Vamos ver a nota. Vai ser nota baixa eu acho. Quê? Sete? O que que eu fiz de certo? Eu devia ter feito errado. A combinação é horrível. Ah é por causa disso então. A nota vai ser maior porque... A combinação é horrível? Será? Que coisa estranha cara. E vendeu bem. Olha lá. Tá vendendo bastante. Tipo vendeu duas vezes mais do que costuma vender tirando essa nota. Vamos ver quanto que isso aqui aumenta. Tem esse número de pessoas aqui que é o número de pessoas que apareceu na nossa convenção. Nossa apareceu gente pra caralho. Que isso? 58.045 pessoas. Uau. Vai aumentar isso aqui bastante eu acho. O que que isso aqui diz? A gente não fez... Não participou dos top 100. Mas uma vez a gente... Um dia a gente vai conseguir. Ah aumentou a quantidade de vendas. Ótimo. Tananá. 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 Se estrancou marketing. Uhul. Hoje a Vone anunciou o próprio console chamado Play System. Aparentemente eles retrabalharam o protótipo depois que a Invento cancelou. O projeto. Vem com CD-ROM e processador de 32-bit. E é completamente da Sony. Profissionais dizem que isso pode ser o início de uma nova geração. Invento não comentou. O Play System vai entrar no mercado em dois meses e ele vai destruir todas as outras coisas que foram feitas antes e assassinar a SEGA sozinho. Sequel. Beleza. Ótimo. Aqui. Electronic Mass Productions. Aham. Super-heróis ou qualquer gênero. Hum. Não parece muito legal. Mistério e simulação. Mínimo de 8. Essa aqui vai ser bem impossível pra falar a verdade. Qualquer tópico ou estratégia. Lowood Productions. Não. Qualquer tópico ou qualquer gênero. Yes. Essa aqui é da Activisionaries. Aham. Acho que vou fazer da Activision. Hatch de 10%. Mínimo de 6. Tamanho garantido de médio. Beleza. Vamos arriscar tudo aqui. Então vai ser um jogo médio. Pra PC. Então eu não preciso nem de trabalhar demais não. Eu tenho que fazer só. Só bem feito. Então vai ser um jogo de militar. estratégia pro PC com a minha Engine 2 aqui pra gente mais madura. Jogo militar costuma ser bom com gente madura, né? Então ótimo. Acho que vai dar certo aqui. Ah, eu esqueci de colocar. Ué, eu coloquei o gênero. Tem que ser estratégia. Eu não tinha colocado isso, não? Estratégia. Parece que eu tivesse colocado. Eu falei estratégia e simulação. Tem que ser estratégia, na verdade. Se bem que não faz nenhuma diferença pela verdade, né? Porque jogo militar. Ah, não mudei o nome dele ainda não. Não mudei o nome dele ainda não. É da Activision. Jogo militar de estratégia da Activision. Não é de ação. Então não pode ser Call of Duty. Então vai ser Beckoning of Work. Pra quem não sabe Beckoning é a mesma coisa que Call. Então tipo assim não faz muita diferença. Beleza. Tá. Vamos ver o que eles vão fazer aqui agora. O que eu preciso de fazer? Estratégia e militar. Que é o estratégia ele é muito importante. o gameplay. As histórias. A história, né? Não as histórias. A história em si não é nem um pouco importante. Na verdade ela é mediamente importante. Então eu vou deixar aqui. E estratégia é importante mais mais aqui. Tá. Eu devia fazer marketing. Eu não acho que eu devia fazer marketing pra pra um jogo publicado. O que que vai ser publicado, né? Pra empresa. Tá. World Design é pra esse cara aqui. você vai pra lá. Você vai pros gráficos. E e o eu vai pra som. Esse cara vai pra som. Foda-se. Vamos ver se esse pessoal consegue fazer esse trabalho direito aqui agora. Eles estão meio cansados, mas eu confio que esse daqui vai dar certo. Esse jogo vai vender bem e vai dar tudo certo. Ok. Corrijam os bugs. Corrijam todos os bugs. Gerem algumas outras coisinhas, por favor. Parece que o mercado normalizou de novo. Ufa. Ainda bem. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tá. Eles fizeram tecnologia e design. Beleza. Beckoning of work. Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui. Release game. Nova pesquisa. Dia, ciclo de dia e noite. Ok. Vou mandar ele pras férias. Ele ainda não consegue trabalhar de férias. Então deixa. Ah, tá. Reviews. Tem que ser mais do que seis. Jesus. Ok. Então eu ainda posso pegar um cinco aqui agora se estiver ruim. Beleza. Mais um set. Ótimo. Beleza. Então tá na média. Tá beleza. Tá de acordo. E é nessa nota que eu termino esse vídeo mandando as pessoas pras férias enquanto o jogo vende mais ou menos meio milhão e na primeira semana eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Provavelmente. Aham. Ok. Ótimo. Muito obrigado por assistir. Se você tiver realmente gostado dessa série comente ou se inscreva se tiver alguma mudança no meu canal por causa dessa série eu vou fazer mais vídeos disso se não eu provavelmente não vou fazer muito mais não. Mas de verdade muito obrigado por assistir. Se inscreve se você gostou quase que eu devia ter parado o jogo e comenta aí o que você acha que eu fiz o que eu acho que podia ter melhorado essas merdas assim muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau. Tchau.